Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Dona Chique e hoje estou trazendo mais uma flor para aplicação ou então para centro de tapete, para o que você quiser. Você pode usar ela para tapete, para cortina, para uma bolsa ficar, fazer tipo um broche ou então se fizer com uma linha mais fininha você pode fazer para prendedor de cabelo ou então grandão assim mesmo, vai do gosto da pessoa, tá bom? Eu usei barbante número 4, barbante 4 e agulha 4 também, tá bom? Ela é bem facinha de fazer, ela fica grandona mas não é difícil de fazer não, tá legal? Espero que vocês gostem, qualquer coisa pergunta aqui nos comentários ou nas outras redes sociais. Então, nós começamos com o laço mágico e fazemos 16 pontos altos. Então, se nós começamos, né, com 3 correntinhas, essa correntinha equivale ao primeiro ponto alto, fazemos mais 15. Eu fiz rápido demais, né, para quem não sabe como fazer o laço mágico, eu vou mostrar como eu faço. Eu pego a linha e faço assim, só isso, gente, começo já a crochetar aqui, puxo a linha, puxo a agulha, mostrar aqui de novo, alinho, torço aqui, só isso, e aí puxo aqui, e aí começa. Se você voltar ao vídeo, você vai ver que, né, foi assim que eu fiz. Então, vamos lá, 16 pontos altos, que são as 3 correntinhas mais 15. Pronto, terminadas os 16 pontos altos, eu dei uma puxada no laço e vou fechar com um ponto baixíssimo, fechar lá nas correntinhas iniciais com um ponto baixíssimo. Aí eu faço um ponto baixo aqui aqui onde eu fechei, 3 correntinhas, pula um, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula um ponto, um ponto baixo. Fazer isso por toda essa carreira que vão somar 8 pétalas. Fiz os 8 arquinhos, fechei com um ponto baixíssimo no início da carreira, comecei com um ponto baixo, vou botar um ponto baixo aqui, no primeiro arquinho. 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo arquinho. 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1 ponto baixo no mesmo arquinho. Aí você vai pro próximo arquinho, faz um ponto baixo e repete as 2 correntinhas e 3 pontos altos. No caso, a receita que tá no site que eu tô copiando pra mostrar pra vocês, eles falam em 3 correntinhas aqui do lado, mas eu fiz no meu ponto, no meu caso, eu não gostei. Achei que ficou, quer ver, 3 correntinhas, aqui tem 2, mais uma, ficou meio embeiçado. Aí você vê aí no seu ponto, se você quer fazer com 2 ou com 3, eu vou fazer com 2, tá bom? Então é isso, gente, as pétalas são todas assim, 1 ponto baixo, correntinhas, 3 pontos altos, e aí desce com 2 correntinhas e 1 ponto baixo na mesma pétala e vai pra pétala seguinte. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1 ponto baixo, aí vai pra pétala seguinte. Terminada a carreira de pétalas, você vira o trabalho, faz uma correntinha alongada, pega, puxa um ponto, puxa uma alcinha do ponto alto, tomando cuidado pra não vazar o trabalho, né? Pega uma alcinha do ponto alto, faz um ponto baixo, no meio da pétala, pega aqui no meio, faz 4 correntinhas, pega no ponto seguinte, na pétala seguinte, sempre no meio, sempre olhando se não vazou, e faz isso até juntar lá, no início, faz uma volta de arquinhos, de 4 correntinhas, que é onde nós vamos prender a próxima camada de pétalas. 1, 2, 3, 4, você pode pegar 1, 1 ou 2 alcinhas assim, o importante é que esteja sempre centralizado, seja no meio da pétala seguinte sempre. 1, 2, 3, 4, olha se não vazou, principalmente a linha sendo mesclada, né gente? 1, 2, 3, 4, vai lá, 1, 2, 3, 4, por toda a volta. 1, 2, 3, 4, aí fecha a carreira com um ponto baixíssimo, volta para o lado, né? da frente do trabalho, aí você faz 1 ponto baixo no primeiro arquinho, 1 correntinha, 5 pontos altos no mesmo arquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 1 correntinha, 1 ponto baixo no mesmo arco, e aí vai para o arco seguinte, 1 ponto baixo, 1 correntinha, 5 pontos altos. fecha com a pétala sempre com uma depois dos 5 pontos altos, 1 correntinha e 1 ponto baixo na mesma pétala e segue para o seguinte. Feito toda a volta, a gente vai fazer a terceira camada de pétalas, então a gente faz o mesmo esquema, chega lá no meio da pétala, eu fiz duas correntinhas para isso, você puxa a alcinha, faz um ponto baixo, reparem que da outra vez eu virei o trabalho e fiz, dessa vez eu estou fazendo assim para mostrar para vocês as possibilidades, porque crochê, gente, é isso, o crochê tem essa margem para a gente fazer, eu fico querendo mostrar para vocês que muitas vezes não tem uma forma certa ou errada de fazer, quero que vocês tenham essa liberdade, essa coragem para ter essa liberdade, não ficar, mas eu não faço assim, eu faço diferente, eu estou errando, não, gente, se o final dá na mesma coisa, se fica bem feito, se fica tudo, não tem erro, então é isso, essa terceira camada de pétalas, a gente faz cinco arquinhos, prendendo o ponto baixo sempre no meio da pétala para ficar descasadinho assim, né, e aí a pétala a gente vai fazer com um ponto baixo, uma correntinha e sete pontos altos, depois que fizer toda essa volta de arquinhos de cinco correntinhas, três, quatro, cinco, a gente vai fazer sete pontos altos nas pétalas. Terminados os arquinhos atrás, faz como eu falei ainda há pouco, mantém o mesmo estilo só que agora com sete pontos altos, faz um ponto baixo, a correntinha, sete pontos altos, dois, opa, dois, três, carro passando, quatro, cinco, seis, sete, a correntinha, o ponto baixo na mesma pétala e faz o ponto baixo na pétala seguinte, faz isso em todas as pétalas, percebem como as pétalas vão descasando, essa está na mesma direção dessa e essa descasa, então faz isso por toda a volta. A volta seguinte já começa, a gente já passa para o verde que vai fazer as folhas. Terminada a terceira carreira de pétalas, que foi o miolinho, primeira carreira, segunda, terceira, a gente faz, eu vou mostrar aqui para vocês, a volta atrás que nem a gente tem feito, só que dessa vez pegando num ponto baixo, num dos pontos baixos do meio das pétalas, porque a gente sempre pega no meio da pétala, aqui a gente vai pegar, nessa carreira a gente pega entre as pétalas e faz toda a volta com seis correntinhas, três, quatro, cinco, seis, aí fecha o trabalho, fecha a carreira, aqui a gente muda de cor, arremato aqui, aí eu vou guardar essa linha dentro do ponto e vai ficar embaixo da próxima carreira. Essa carreira, mudei para o verde, ela é feita com três pontos altos, o primeiro começa com as três correntinhas, dois, três, e sete correntinhas, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e mais três pontos altos no arco seguinte, e isso se repete, em cada arco você faz três pontos altos, e aí faz sete correntinhas e pula para o próximo arco, três pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, próximo arco, faz isso em todas as pétalas que vão deixar de ser pétalas. A carreira seguinte e última, a gente fecha com um ponto baixíssimo, faz um ponto baixo baixo no ponto alto do meio entre os três, e faz cinco pontos altos, dois, três, quatro, quatro, cinco, um picô, que são três correntinhas, aí volta e faz o ponto baixo na correntinha do ponto alto, mais cinco pontos altos, um, dois, opa, três, quatro, cinco, e um ponto baixo no ponto alto do meio, faz isso nos oito arquinhos, aí vai lá de novo, cinco pontos altos, o picô, cinco pontos altos, e um ponto baixo no segundo ponto alto do grupinho que é o seguinte. Então, pessoal, aqui está a flor terminada. Fiz toda a volta, cinco pontos altos, o picô de três, cinco pontos altos, e um ponto baixo. Eu fechei o trabalho com um ponto baixíssimo aqui e pronto. Uma dica que eu dou para vocês sobre arremate que eu fico vendo o pessoal falar, que eu sempre, quando eu comento, eu falo, eu uso cola, gente. Eu não me preocupo muito em ficar botando a linha para tal lugar, para outro, não sei o que lá, não. Eu taco uma gotinha de cola e corto fora o fiapo. Cola de tecido, qualquer pinguinho que você bote, ele já segura, ela já segura. Aí, depois, você só corta fora e pronto. Não tem mistério, não. Eu não me apoquento muito com isso, não. Cada um tem um método, né? Tem vários que são bem legais, você costura, puxa para o meio e tal, esconde mesmo, totalmente. Mas, eu não uso não, gente, sinceramente. Não me esquento com isso, não. Não fica mal acabado, fica bem acabado tanto quanto. E pronto, olha lá. Cadê? Não tem. Esse daqui do laço mágico você pode cortar sem medo, não precisa nem passar cola. Não dá problema nenhum. É só acertar o pontinho lá, pronto. Aqui já colou também, corta fora. Pronto. Não vai desmanchar não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só perguntar nos comentários ou nas outras redes sociais.